Fim de semana pede passeios ao ar livre, né? E amanhã acontece aqui em Blumenau a segunda edição do Birgarten Vale da Cerveja que vai ser ao ar livre na Rua das Palmeiras. Quem conta mais pra gente é o Carlo Bresciani, sommelier de cerveja. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, esse evento, ele tem o nome da associação, né? Que é a Associação Birgarten Vale da Cerveja. Por que esse evento está sendo realizado pela associação? Bom, a associação é a associação do Vale da Cerveja, que é uma região de cinco municípios. Então é Gaspar, Blumenau, Pomerode, Indaial e Timbó. O Birgarten é o evento, né? E a gente escolheu ali a Rua das Palmeiras exatamente porque é um grande jardim, né? É um dos jardins mais bonitos da cidade. A gente está promovendo esse evento pra quê? Pra aproximar as cervejarias da comunidade. Pra comunidade veja a quantidade de cervejarias, a qualidade das cervejas e todo esse entorno que o mundo cervejeiro traz pra nossa região. A gente trouxe uma mesa pra ilustrar, porque ao todo vão ser quantas marcas, quantos rótulos disponíveis nesse evento de amanhã? Serão 16 cervejarias e mais de 45 cervejas diferentes. Então mais de 16 cervejarias, não só de Blumenau, né? De todo o vale. Isso, desses cinco municípios. Que a associação já abraça. Lá a gente vai ter opção também em gastronomia, Carlo? Sim, vão ter food trucks. A gente vai ter também espaço kids. Vamos ter lugar pra o pessoal trazer os pets. Vai ter locais pro pessoal ficar sentado pra poder degustar a cerveja, pra poder comer alguma coisa tranquilamente. Vão ter tendas pro pessoal poder ouvir música. Então a ideia é que seja realmente um beer garden, né? Um jardim da cerveja que a gente aproveite muito e que amanhã, se o clima ajudar, a gente imagina que vai estar lotado. Tomara que o clima ajude, né? Porque então é um evento ao ar livre e, claro, gratuito. Então é só chegar por lá a partir de que horário? Das 11 da manhã às 7 da noite, às 19 horas. É gratuito, 100% gratuito. E a ideia é que venham pessoas de todas as idades, né? Agora, você como sommelier, é aquela pergunta, né? Todo mundo fala, o que combina com o quê? Você deve ouvir muito disso, né? Que comida combina com um tipo de cerveja? Vamos fazer uma brincadeira pro pessoal amanhã estar aberto a conhecer todos esses rótulos e poder aí experimentar, né? Eu vou te dizer a comida e você me diz qual é o tipo da cerveja que combina e por quê. Então vamos lá, vamos pensar batata recheada. Batata recheada é uma blonde ale, né? É uma cerveja mais alcoólica, a batata é um pouco mais pesada. Vai fazer um diálogo interessante entre as duas. Pizza vai ter no evento. O que combina com pizza? A pizza pode ser uma bohemian pils, né? Uma german pils, né? Uma monique relis, que são magras claras também. E a pizza, estão pensando em pizzas mais tradicionais, como a mussarela, né? Se for uma calabresa, já é uma outra história. Um salsichão, que é clássico da culinária alemã? Ah, uma boque, né? Uma boque alemã tradicional ou uma viena alemã também cairia muito bem. A gente tem que lembrar que a harmonização não é só entre comidas e bebidas, né? Cerveja harmoniza com amigos. Perfeito. A gente tem com música, né? A harmonização da cerveja com a música também. Você tem diversos estilos de cerveja e estilos musicais. Então dá pra gente brincar com tudo isso. Agora vai ter também no evento comida árabe, né? O que pode harmonizar bem com comida árabe? Vai depender do tempero. Se tiver uma certa picância, por exemplo, pra quem gosta mais de amargor, uma IPA vai muito bem. Tá certo. Então, muitas opções. É uma oportunidade das pessoas mesmo conhecerem as cervejarias aqui da nossa região. De graça. Rua das Palmeiras. Recado final é que as pessoas realmente se divirtam muito, né? Isso. É aproveitar a cidade, aproveitar as cervejarias da região, as atrações musicais, a comida que os food trucks vão trazer e fazer um sábado delicioso aí pra todos. Tá certo. É a segunda edição, então, do Birgarten Vale da Cerveja. E a gente não acabou por aqui, porque a gente vai ter animação com bandas lá e aqui comigo tá o André Luiz Pereira, que é cantor. Tudo bem, André? Tudo bem. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, telespectadores, pessoal do Ver Mais. Grande prazer estar aqui. Bom, você tá preparando um repertório pra amanhã. Como que vai ser a dinâmica da atração musical nesse evento? Então, o evento começa às 11 horas da manhã, vai até às 19 horas. Terão três atrações musicais. Pedro Possamay vai tocar primeiro. Eu toco a partir das 14 horas e a banda Mr. McFly é a última atração do dia. Eu tô preparando um repertório exclusivamente internacional dessa vez, né? Apesar de gostar muito de música brasileira, decidi trazer esse repertório internacional pro pessoal. O feedback tem sido muito bom desse repertório, né? E essas são as atrações, então, pra amanhã. Então, assim, é um desafio também se apresentar num evento ao ar livre, né? As pessoas vão ter vários elementos ali do centro histórico pra observar a história, a cultura aqui da nossa cidade, aproveitar a música que vai estar rolando no evento, passear, encontrar os amigos. Claro, com certeza. Como o nosso amigo Carlo falou, a cerveja harmoniza com tudo. Com a comida, com os amigos, inclusive com a música, né? Então, tudo isso faz parte da ideia, é um desafio interessante, tô bem empolgado, a gente espera muita gente no evento e um grande público é o que alimenta a alma do músico, né? É, exatamente. André, a gente vai fazer o seguinte, chega sexta-feira, a gente quer terminar com música, convidando as pessoas pra aproveitarem essa folga, né? Lá na Rua das Palmeiras, nesse evento. Então, eu fico por aqui, um beijo enorme pra vocês e eu vou deixar com o André tocando uma música. Dá pra gente dar uma palhinha do que você vai tocar amanhã no evento, né? Claro, com certeza. Então, tá certo. Obrigada, André. Eu que agradeço. E vocês, ótimo fim de semana, aproveitem. E vocês, ótimo fim de semana. E vocês, ótimo fim de semana.